Como seria assistir ao pôr do sol mais bonito do mundo em uma ilha que parece sair de um sonho? Música Estamos falando de Santorini, essa joia da Grécia que encanta com suas casas brancas, cúpulas azuis e uma vista de tirar o fôlego do mar e gel. Prontos para descobrir todos os segredos dessa ilha incrível? Santorini é conhecida mundialmente por suas cenas de cartão postal. A imagem das casas brancas com detalhes azuis, todas construídas sobre penhascos que desabam no mar azul escuro, já virou um símbolo da Grécia. E não é apenas bonito, essa arquitetura típica ajuda a refletir o calor do sol forte, tornando as casas mais frescas. Além da beleza, Santorini também tem uma história geológica incrível. Essa ilha foi formada por uma das maiores erupções vulcânicas da história antiga, que mudou todo o formato da ilha e a deixou com essa aparência de meia lua. Hoje, a caldeira vulcânica continua visível e é um dos passeios mais populares, onde os turistas podem navegar pertinho desse vulcão adormecido. Mas Santorini é mais que paisagens deslumbrantes. A cultura da ilha é rica em tradições marítimas e a culinária mediterrânea de lá é simplesmente deliciosa. Imagine degustar queijos, azeitonas, vinhos locais e o famoso iorgute grego com mel. Tudo fresco e preparado de forma tradicional. Essa experiência gastronômica é uma parte imperdível da viagem. Outro grande atraído de Santorini é o famoso pôr do sol na cidade de Oia. Todos os dias, centenas de pessoas se reúnem para assistir ao sol se pondo no mar Egeu, colorindo o céu de tons laranja, rosa e roxo. Um espetáculo que parece de sair de um filme. Santorini é mais do que uma ilha bonita. É um lugar que mistura história, beleza natural e uma cultura mediterrânea única. E aí, já está fazendo as malas? Deixe o comentário com o que mais gostaria de ver em Santorini. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa curiosidade com aqueles amigos que amam viajar. Então, até a próxima!